Bebê tem Bebê tem Bebê tem Canção da Bicicleta Vamos andar de bicicleta Vai, vai, vai Andar de bicicleta Andar de bicicleta é divertido Gira, gira Mova os pedais Rápido, rápido Use sua força Direita, esquerda Vire o guidão Na bicicleta Voa a qualquer lugar Isso, bora! Vai, vai, vai Andar de bicicleta Andar de bicicleta é divertido Gira, gira Mova os pedais Rápido, rápido Use sua força Direita e esquerda Vire o guidão Na bicicleta Voa a qualquer lugar Isso, Bebê tem Isso, Bebê Fim Vai, vai, vai Andar de bicicleta Andar de bicicleta é divertido Vem com a gente Vem com a gente, Brody Gira, gira Gira, gira Os pés em círculos Devagar Não precisa ter medo Direita e esquerda Pra mudar a direção Eu posso Você pode ir A qualquer lugar Ah, eu consigo andar Ah, eu consigo andar bem agora Eu acho que consigo sozinho Gira, gira Os pés em círculos Devagar Não preciso ter medo Direita e esquerda Pra mudar a direção Eu posso Construir a qualquer lugar Olha pra mim Eu consigo andar de bicicleta sozinho Não, você é muito bom Gira, gira Mova os pedais Rápido, rápido Use sua força Direita e esquerda Vire o guidão Na bicicleta Voa a qualquer lugar Isso, pessoal Aperte o botão e inscreva-se